Como roxas e urusão e primavera Nuestro amor, que o mundo criou, nasce e floreçou E é rigor, denominada brisa primeira E é que se ocultou para produzir Mas a flor é que ayer E é caro de dor E é amor Como la flor de los rosales Mas hoje são as rosas altivas Hoje o mundo desce, os rosales Se primavera E a noite inteira Color de dor E as rosas de amor E sensíveis Não sentia Color de frio Mas o nosso amor Viverá E por ser É amor E a noite inteira